Então vamos lá, começando aqui a parte 2 da aula das 25 obrigações que você precisa saber antes de lançar a sua loja virtual. Na semana passada, na quarta-feira, eu fiz a parte 1 dessa aula, onde eu falei de 14 obrigações. Eu vou deixar o link aqui embaixo dessa aula para você acessar, caso você ainda não tenha visto a parte 1 da aula. Depois que a gente terminar essa aqui, você entra lá, acessa para você acompanhar quais são as 14 primeiras obrigações. E nessa aula de hoje, a gente vai falar das 11 obrigações que faltaram para completar, sim, as 25. É um checklist, como eu costumo falar, você precisa validar cada um dos pontos que a gente está falando antes de lançar a sua loja, ou mesmo que você já tenha lançado a sua loja, já está no ar a loja, é importante você validar cada item, cada ponto desse checklist para saber se sua loja está de acordo com as conformidades, se a sua loja realmente está estruturada da forma correta para que ela consiga performar, para que ela consiga vender todos os dias. Eu estou com o computador aqui, onde eu separei essas 11 obrigações finais que a gente vai falar na aula de hoje. Então, começando, a obrigação 1 dessa parte 2 da aula, na verdade seria a 15ª obrigação, se a gente pegar a continuidade, na aula passada a gente foi de 14, agora seria a 15ª obrigação. A 15ª é relacionada ao carrinho de compras. Então, o cliente está navegando na sua loja, ele selecionou o produto que ele quer, que ele quer comprar, e ele vai adicionar esse produto no carrinho. Então, você precisa validar algumas questões dentro do seu carrinho. A primeira coisa que você tem que validar é se, quando o produto é adicionado ao carrinho, ele está com as informações principais do produto, constam as informações principais do produto lá no carrinho. Então, tem que ter a foto, a miniatura da foto do produto que o cliente selecionou, tem que estar no carrinho. Já vi várias lojas que, quando vai para o carrinho, não aparece a miniatura, aquela thumbzinha, que a gente chama de thumb. A miniatura não aparece. Isso é ruim, por quê? Porque o cliente se sente inseguro. Ele está lá navegando na loja, ele demorou um tempão para escolher o produto que ele quer. Ele estava em dúvida ali, sei lá, entre dois ou três produtos, e ele demorou um certo tempo para escolher o que ele quer. Quando ele vai e adiciona aquele produto no carrinho, ele não vê a foto que ele estava escolhendo na tela anterior, ele fica inseguro. Fala, será que é o... Mesmo que a descrição esteja correta, ele vai se sentir seguro, porque visualmente ele não está vendo o que é o produto. E, além disso, esse erro de quando a plataforma não apresenta a foto é gravíssimo, mas também acontece de a plataforma mostrar uma foto padrão. Então, imagina que você está comprando lá, sei lá, uma camiseta e existem, sei lá, oito cores dessa camiseta. E você escolhe a camiseta, sei lá, amarela. Quando vai para o carrinho, ao invés de mostrar a foto da camiseta amarela, mostra a foto padrão, a foto que a gente chama de default. É uma foto que é só para dizer que é aquele modelo de camiseta, mas não necessariamente a miniatura está na mesma cor que eu selecionei na tela anterior. Isso também é um problema de continuidade. Essa técnica, essa teoria de usabilidade, ela chama continuidade. Porque o correto é que, para cada avanço que o seu usuário dá na sua loja virtual, exista uma continuidade do que ele está vendo na tela anterior. Então, se na tela anterior que ele está selecionando o produto, ele seleciona uma camiseta amarela, como a gente deu nesse exemplo, a próxima tela que é o carrinho tem que aparecer a miniatura da camiseta amarela, e não a miniatura do modelo padrão que ele está comprando, independente da cor. Porque ele vai ficar inseguro se realmente a que ele está escolhendo, que foi amarela, é a que ele está comprando. Por mais que você escreva, né? Apareça a fotinha ali, está lá, camiseta XYZ amarela. Por mais que no texto está escrito que é amarelo, cor amarela, é importante que ele veja a foto na cor amarela, porque ele pode ficar nessa insegurança se o pessoal que vai separar a camiseta não vai se confundir, porque a foto é de outra cor e tal. Então, isso gera insegurança. E toda vez que o usuário tem insegurança, que ele tem uma interrogação na cabeça dele, ele não compra, né? Qualquer tipo de interrogação durante o processo de compra, o usuário vai deixar para comprar depois, e aí esse depois pode não acontecer mais. Então, essa questão da continuidade, então, você trazer as informações do produto, né? As principais informações do produto que ele estava vendo na tela anterior para a próxima tela, que é a miniatura da foto, a descrição do produto, a cor e o tamanho, no caso, se o seu produto tiver a cor e tamanho, né? Essas principais parâmetros, essas principais características, elas devem constar no carrinho para que o usuário sinta... É uma afirmação. Tá, isso que eu estou vendo aqui no carrinho é exatamente o que eu estou comprando. Então, beleza. Essa questão da continuidade. Outro teste que você tem que fazer no carrinho é você atualizar os itens, né? Então, você colocar ali... Vamos imaginar que o cliente colocou duas peças, três peças, e aí ele volta, ele atualiza para três peças. Primeira coisa, você tem que atualizar o seu carrinho, né? O item que ele está comprando para mais quantidade, para ver se o preço está alterando, se o preço está funcionando, se o carrinho não está com um bug ali, que o preço acaba não atualizando conforme o cliente muda a quantidade ali do carrinho. E aí, depois, você tem que fazer um teste também excluindo a quantidade. Você aumenta a quantidade, vê se o preço calcula, e depois você exclui a quantidade, vê se o preço calcula de novo. E um outro teste é você excluir do carrinho aquele produto para ver se o carrinho está funcionando. Um teste também é você colocar mais de um item, né? Então, por exemplo, nesse que a gente está falando de camiseta amarela, você pode colocar uma camiseta amarela, sei lá, uma calça jeans, caso a sua loja esteja de moda, é só um exemplo aqui. Então, você coloca três itens diferentes no carrinho, na hora que a pessoa está vendo o carrinho tem três itens diferentes, e você altera a quantidade, como eu falei, para ver se está alterando, aumenta e diminuiu a quantidade, e você também exclui um dos itens para ver se o carrinho atualiza e mantém só os itens que devem permanecer e se o preço também foi alterado. Por que eu falo isso? Porque várias plataformas, várias lojas apresentam um bug nesse carrinho quando o cliente ou aumenta ou diminui a quantidade, ou quando o cliente tem mais de um item no stock, no carrinho, ele exclui um desses, o carrinho não atualiza automaticamente. Então, tem que ter mais cuidado, validar se o seu carrinho está funcionando dessa forma aí. E um outro teste também que você tem que fazer no carrinho está relacionado com o cupom. Se você tem o cupom de desconto na sua loja, no momento em que o cliente está no carrinho, tem aquele campo para ele preencher o cupom de desconto, você tem que testar para ver se o cupom está entrando, se o cupom está validando, se o desconto que foi atribuído àquele cupom está sendo calculado no carrinho. Também a questão do frete, para o cliente colocar o CEP ali de entrega para calcular, para ver se o frete está calculando certo. E se a soma total, somando todos os itens que ele está levando, mais a soma do cupom, ou o desconto do cupom, não é verdade? Mais a soma do frete, se a composição de todo esse custo está batendo no valor final. Porque pode acontecer que a plataforma está com algum bug, e algum desses campos não está sendo considerado no cálculo final, e o valor não está coincidindo. Isso é péssimo, porque o cliente, quando ele está comprando na sua loja, se ele percebe que houve divergência no valor, ele vai ficar completamente inseguro. Então, isso é horrível na sua conversão, caso esteja acontecendo. Então, você tem que validar antes de colocar a loja no ar, e se sua loja já está no ar, faz essa validação, para que esse erro não aconteça na mão do cliente. Ele aconteça na sua mão, você já pede para a sua plataforma arrumar, para o seu programador, ou para a agência que cuida da sua loja arrumar, antes que o cliente perceba algum erro dessa característica. Eu vejo algumas pessoas testando, o dono da loja testando, mas ele faz um teste muito básico, que é o quê? Coloca o produto no carrinho, calcula ali o CEP, e avança já para concluir a compra. Quando você coloca um produto no carrinho, põe o CEP e avança, você não fez todos os testes que eu falei aqui, você não colocou mais quantidade, diminuiu a quantidade, acrescentou mais itens, excluiu um item, colocou o cupom, vê se validou, mudou o CEP, um teste importante também é colocar um CEP e calculou, depois você troca o CEP e vê se recalcula. Esses testes todos, eles são essenciais para ver se o seu carrinho não está com nenhum problema, para que você não tenha problemas de conversão na sua loja virtual. Então, beleza, falamos aqui do carrinho, que seria o 15º, a 15ª obrigação da sua loja virtual. A próxima, as próximas três, seriam a 16ª, a 7ª e a 8ª, elas estão relacionadas ao processo de checkout. Então, antes de eu falar delas, eu vou falar o que seria o processo de checkout. O processo de checkout é o processo que acontece após o carrinho. Então, depois que o cliente, ele chega no carrinho, ele está validando as informações, o preço, o frete, o cupom, e aí ele decide avançar, fala, tá, vou comprar. Os próximos passos posteriores, que é o cliente se cadastrar na sua loja, o cliente selecionar a forma de pagamento e concluir a compra, é o processo completo ali de checkout. Então, é muito importante você testar esse checkout de várias maneiras, para que não exista nenhum problema, porque todos os desafios anteriores, você conseguir atrair o cliente, o cliente navegar na sua loja, ele gostar de um produto, ele gostar do preço, gostar do prazo de entrega, que é tudo que ele fez antes, estar em redondos ali, certinho, mas na hora que ele vai concluir, que é a hora que ele decidiu, tá, agora eu vou comprar, a hora que ele vai para o checkout, para a conclusão, se tiver um problema, você, na verdade, vai frustrar esse cliente, ele vai ficar inseguro, e você vai perder uma venda, e, na verdade, você perde a venda, e talvez esse cliente nunca mais volte na sua loja, para querer comprar de você, porque você demonstrou ali, que a sua loja não é confiável, por conta desse problema, então, tem que tomar muito cuidado. Então, o primeiro teste que você vai fazer, de checkout, que eu estou falando aqui na aula, seria o décimo sexto, a décima sexta obrigação, é o cadastro, então, você vai preencher ali o cadastro, como se você fosse um cliente, então, você vai preencher todos os campos, e aí, nesse cadastro, você já preenche, tenta preencher errado, o campo, onde tem, pede para você preencher, sei lá, um texto, que seria o nome, tenta preencher número, onde pede para você preencher número, tenta preencher letra, para ver se está validando, se o cadastro tem uma inteligência ali, para validar essas inconsistências, porque se você preencher letra, onde é número, número onde é letra, pode ser que, e o cadastro, a ferramenta, a plataforma não estiver validando, se o cliente for avançar, pode ser que dê algum bug, porque, quando for inserir essas informações, no banco de dados, vai dar inconsistência de campo, e aí, você tem um problema muito grave, claro que, esse problema de cadastro, ele é mais difícil acontecer, principalmente, nas plataformas atuais, que elas já estão mais validadas, mas é sempre bom, você fazer esse teste, de preencher, fazer um teste completo, preenchendo o campo, deixar de preencher algum campo, por exemplo, estou cadastrando aqui, não vou preencher alguns campos, para ver se a plataforma, está validando os campos obrigatórios, se realmente, todos os campos que ela fala, que são obrigatórios, ela dá uma validação, mostrando, faltou preencher um campo, então, você testar, essas validações, também é muito importante, beleza? Então, você testando o cadastro, o próximo passo, é cadastrar o produto, agora, o próximo passo, depois que você cadastra o produto, é você selecionar, a forma de pagamento, na verdade, assim, na tela anterior ainda, quando você está cadastrando, além de você cadastrar, suas informações pessoais, o cliente cadastra, as informações pessoais dele, ele também vai cadastrar, as informações do endereço de entrega, então, eles têm que validar, se todas as informações de endereço de entrega, estão corretas, se, quando preenche o CEP, ele já auto completo, com o endereço da pessoa, se o campo de comprimento está ok, se tem algum campo de referência, então, todos os campos, e os parâmetros de endereço, você tem que fazer o teste também, junto com o cadastro, das informações pessoais, então, o cadastro de endereço, ele tem tanto o endereço de cobrança, quanto o endereço de entrega, muitas plataformas trabalham, com esses dois endereços, porque, às vezes, o cliente está comprando para dar de presente, ele quer que seja faturado, na nota fiscal, para o endereço dele, mas ele quer que seja entregue no endereço, sei lá, da esposa, do marido, do filho, por exemplo, então, ter essas duas opções de endereço, de cobrança, de entrega, é importante que tenha, para dar essa liberdade para o cliente, e hoje, as plataformas trabalham com isso, então, você tem que testar, no seu teste, fazer essa validação de ambas as opções, e aí, quando o cliente avança, ele preencheu tudo o cadastro, ele avança, ele tem que selecionar a forma de pagamento, então, aí, a gente já vai partir agora, para o décimo sétimo ponto, o décimo sétimo ponto, é você verificar se a integração de pagamento, com a sua operadora, com o seu get de pagamento, ou com o seu intermediador de pagamento, está funcionando da forma correta, então, você, por exemplo, está usando, sei lá, o PagSeguroall, ou você está usando o Mercado Pago, ou você está integrando direto com a operadora, com a Cielo, com a Rede, ou com a GetNet, então, hoje tem várias maneiras de você integrar a sua loja, com algum sistema de pagamento, pode ser através de um get de pagamento, pode ser através de um intermediador de pagamento, mas, é importante que você valide, se a integração está funcionando da forma correta, e como que você faz essa validação, você vai concluir uma compra, você vai selecionar lá a forma de pagamento que você quer, por exemplo, boleto bancário, ou cartão de crédito, vai preencher as informações, vai concluir a compra, e você vai ter que entrar, lá no painel da operadora, no painel, por exemplo, do PagSeguro, ou no painel da Cielo, ou no painel da Rede, vai depender de qual é o sistema de pagamento que você está usando, você vai entrar no painel deles, para ver se a transação consta lá dentro, porque eu já vi vários casos de lojas que vão para o ar, sem fazer a integração correta, e aí, beleza, o cliente está comprando, aparece que deu tudo certo, transação concluída com sucesso, aparece no painel da loja, quando você é administrador da loja, entra no seu administrador, aparece que teve a transação lá, mas quando você vai constar no painel da operadora, ou do Getty, não está constando a transação lá, a transação não entrou no sistema de pagamento, e aí, se a transação não entrou lá, não vai haver a compensação, a transação efetiva financeira não vai acontecer, então, esse teste, ele é importante você consultar tanto, por exemplo, se você usar o PagSeguro, você vai lá no painel do PagSeguro, depois que você concluiu a compra na sua loja, vai lá no painel do PagSeguro, vê se a transação consta lá, se o status da transação está correto, se o valor está correto, se entrou o valor correto, porque ele já viu também a divergência no valor, passar um valor na loja, só que na hora que for cobrar lá no sistema de pagamento, está cobrando outro valor, ou o desconto não entrou, isso acontece bastante também, vamos supor que o cliente usou um cupom de desconto, o valor que está aparecendo na loja para ele, é um valor que está considerando desconto, mas a hora de mandar essa informação para o sistema de pagamento, a loja está com algum problema, que ela não está mandando o desconto, ela está mandando o valor calculado sem o desconto, e aí a transação acontece para o cliente sem desconto, isso é ruim, porque o cliente na hora que ele for consultar o cartão dele, fala, peraí, vocês falaram lá que tinha desconto, mas veio na minha fatura o valor total, veio sem o desconto, causa um estresse, isso prejudica demais a imagem da sua loja, então você fazer a transação completa, e você consultar no sistema de pagamento, se o valor, primeiro está aparecendo a transação lá, depois que a transação estiver aparecendo, você validar se o valor que está aparecendo lá, é exatamente o mesmo valor, que foi feito a transação na sua loja, parece meio óbvio isso, porque as pessoas falam, mas uma vez que a transação foi concluída, tem que entrar lá no sistema de pagamento, não, não é assim, existe uma programação, existe algo dentro da plataforma, que envia essa transação lá para o sistema de pagamento, e os parâmetros que vão para essa transação, eles têm que estar corretos, para que a transação processe da maneira, da forma certa lá, se essa integração estiver com problema, vai dar, pode ser que a transação não aconteça, ou pode ser que os valores estejam incorretos, tanto para mais, quanto para menos, então, você testar essa integração com o sistema de pagamento, é fundamental também, e aí, o último ponto, dentro aqui do checkout, que a gente está falando, é você fazer o teste da compra, tudo bem que eu já falei sobre a compra, nessa questão do, da integração com o sistema de pagamento, mas a compra é você, além de escolher ali a sua obra de pagamento, você testar para ver se na tela final, onde o cliente vai clicar no botão, finalizar compra, se todas as informações que estão aparecendo na tela, elas são as informações que precisam aparecer, que é o resumo do pedido, com os itens do pedido, com o valor, com o valor do cupom, com o valor do frete, ele tem que ter um extrato, o cliente tem que visualizar um extrato ali, resumo de tudo que ele está comprando, para ele sentir segurança em clicar no botão final, porque se ele está nessa tela, e não está aparecendo esse extrato, ele fica ali meio, peraí, deixa eu ver se está certo aqui os valores, porque agora é a hora que ele vai apertar o botão, para passar o cartão, então ele quer dar uma conferida, para ver se está tudo certinho, então essa tela de resumo, esse extrato, ele tem que estar ali, visualmente, de uma maneira fácil, para o cliente conseguir acompanhar, antes dele clicar no botão, e aí nesse teste de compra, você faz um teste com o boleto, faz um teste, por exemplo, concluindo a compra usando o boleto, e aí no teste com o boleto, tem um ponto muito importante, que é, uma vez que você conclui com o boleto, você faz um teste pagando o boleto, aí você testa, e você mesmo paga o boleto, para ver se esse valor vai entrar, na sua conta, se vai entrar tudo certinho, e aí dessa forma, se a loja debitou o produto do estoque, uma vez que a transição foi feita, e o boleto foi pago, o produto tem que sair do estoque, e aí a transação do boleto, ela fica durante um tempo pendente de pagamento, porque a hora que o cliente emite o boleto, ele ainda não pagou, a transação no status da sua loja vai estar lá, pendente de pagamento, depois que o boleto, ele é pago pelo cliente, se a sua integração estiver correta, com o sistema de pagamento, o sistema de pagamento vai devolver para você, isso é de forma automática, não é você que vai precisar mexer, automaticamente, o sistema de pagamento devolve a transação para a sua loja, falando, esse boleto agora está pago, aí ele troca o status, de aguardando o pagamento, o pendente de pagamento para aprovado ou pago, depende da plataforma que você usa, a palavra muda, e aí, quando esse status muda, automaticamente a loja tira aquele produto do estoque, porque o produto foi vendido efetivamente, e aí, o outro teste que você tem que fazer é, se, quando o cliente não pagar o boleto, então você vai emitir o boleto e não vai pagar, depois que vai vencer o prazo, esse produto também, esse produto tem que retornar para o estoque da sua loja, na verdade, quando o boleto é pago, o produto sai do estoque, ele tem que dar baixo no estoque, porém, quando o boleto não é pago, ele tem que voltar automaticamente para o estoque, depois que passa o prazo daquele boleto, e eu vejo várias plataformas, que não fazem isso de forma automática, eu vejo várias plataformas, que o cliente, você logista, na verdade, tem que voltar na mão o produto para o estoque, porque o produto fica, quando o boleto não é pago, o produto fica preso, e ele não consta mais em estoque, porém, ele não foi vendido, então, esse teste de não pagar o boleto, e ver se depois de dois, três dias, depende do prazo do boleto, ele retorna para o estoque automaticamente, é fundamental também nesse processo, então você vai fazer a compra com o boleto, pagando e não, e depois você vai fazer a compra de cartão de crédito também, para você ver se o processo vai estar ok, se os valores, como eu falei anteriormente, vão debitar do seu cartão certinho e tudo mais, então, esse processo de checkout, tanto da questão do cadastro, da questão dos endereços, a questão da compra, e da integração com o sistema de pagamento, eles são fundamentais, você validar eles, fazer esse checklist que eu estou comentando aqui, antes de colocar a sua loja no ar, e se você já estiver com a loja no ar, faz esse teste também, para que você não tenha nenhum tipo desses problemas, beleza? Então a gente falou aqui de carrinho, de cadastro, de integração de pagamento, e do processo final de compras, então a gente já está aqui no, era o 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, então agora a gente vai para o 19º ponto, o 19º ponto a gente fala de segurança, você tem que testar os atributos de segurança da sua loja, então primeira coisa, você vai testar se o protocolo, o HTTPS, na URL da sua loja, tem lá o www.suologe.com.br, sempre começa ali com o HTTP, quando tem o HTTPS, significa que está transacionando o protocolo criptografado, então HTTPS é quando tem o cadeadinho lá em cima, e a sua loja está trafegando com criptografia, o que seria criptografia? É assim, é meio que, quando uma informação vai ser transacionada, imagina que eu preenchi lá os dados de pagamento, do meu cartão, e eu clico em finalizar, esses dados do pagamento, eles vão ser processados, eles vão ser enviados para o sistema de pagamento, e o sistema de pagamento, ele vai concluir a compra aí, então existe uma transação, eu estou mandando dados de um lugar para o outro, isso o cliente não está vendo, isso acontece na programação da loja, só que quando eu mando esses dados de um lugar para o outro, esses dados, eles têm que estar embaralhados, que a gente chama de criptografados, então a criptografia, ela serve para embaralhar os dados da origem, para eles chegarem lá embaralhados no destino, e quando eles chegam no destino, eles são desembaralhados para serem processados, porque se alguém tenta interceptar essa transação no meio, enquanto está sendo enviado de um lugar para o outro, um hacker intercepta essa transação, ele não vai conseguir saber o que é, porque ela foi criptografada, ela foi embaralhada, e aí você está protegido, então o cliente hoje, ele tem ciência, que quando ele vai em uma loja, ele tem que olhar se essa loja tem o HTTPS, se essa loja tem essa criptografia, por mais que ele não saiba o conceito na prática, mas ele, cliente, já sabe que a loja tem que ter o cadeadinho lá em cima, que se não tiver cadeadinho, a transação não é segura, então você tem que primeiro verificar se a sua loja está com o cadeadinho lá em cima, se está com o HTTPS ativo, normalmente se está com o cadeado já está com o HTTPS ativo, além disso, você também tem que verificar a questão dos selos de segurança, quando você contrata um certificado, normalmente as plataformas alugadas, as plataformas SaaS, você já tem um certificado de segurança ali, você precisa desse certificado de segurança, para você validar esse cadeado, esse protocolo HTTPS, ele é validado através de um certificado que você contrata, normalmente você paga por ano o certificado, algumas plataformas já te disponibilizam esse certificado, junto com a mensalidade, com o aluguel que você está pagando, você já está pagando junto a utilização do certificado, agora se você está usando uma plataforma que não é alugada, uma plataforma que você comprou, uma plataforma que é open source, por exemplo, Magento, que o código fonte está com você, e você está hospedando num provedor que você escolheu, a loja está hospedando num provedor, você vai ter que contratar um certificado, e pedir para o provedor onde está hospedado a sua loja, instalar esse certificado, só assim eles conseguem habilitar o HTTPS, e o cadeadinho lá em cima na URL da sua loja, e esse certificado tem de vários valores, mas vamos colocar ali, é uma média de 300 a 400 reais por ano que você paga, para você ter essa validação do certificado, e ele vence, esse certificado tem vencimento normalmente anual, você pode até contratar por mais tempo, mas normalmente você todo ano tem que renovar o certificado, e aí é importante você verificar, qual que é a validade do certificado, quando você clica naquele cadeadinho lá em cima, ele vai abrir uma tela que mostra qual que é o nome do certificado, quando ele foi contratado, e qual que é a inspiração dele, porque você tem que tomar cuidado, porque se o certificado expirar, a sua loja vai começar a apresentar erro, o Google, quando o robô do Google visualiza uma loja que está sem o certificado ativo, ou o certificado vencido, ele mostra para o usuário que aquela loja não é segura, aparece uma tela, antes do usuário entrar na loja, aparece o Google Chrome, o navegador Chrome, ele aparece uma tela anterior falando, essa loja não é segura, porque o certificado está vencido, ou porque não tem o certificado, então você faz essa validação também, se a sua loja está com o certificado validado, o certificado quando expira, para você acompanhar, principalmente se você não usa uma plataforma alugada, porque quando você usa a plataforma alugada, a própria plataforma, ela já cuida disso para você, mas se você usa uma plataforma própria, uma plataforma open source, que você hospedou em um provedor, você tem que ficar ligado com isso, você tem que ter um local onde você coloque a data que vai vencer o certificado, para você renovar, não esquecer de renovar, caso contrário, vai ter problemas nessa questão da navegação ali, e além disso, você verificar se o seu certificado, o seu selo, está aparecendo no rodapé da loja, eu já vi várias lojas, na verdade, a maioria das lojas tem já o certificado instalado, a maioria das lojas já trafega com o protocolo de segurança, meio que hoje isso é algo que acontece praticamente em todas as plataformas, mas eu já vi lojas que apesar de estarem seguras, elas não mostram que elas são seguras, elas não mostram o selo que elas estão usando, qual o certificado que elas estão usando no rodapé da loja, e o cliente, quando ele está olhando a sua loja, está te conhecendo, que ele está vendo se você é confiável, ele rola lá para o final para ver se você tem o selo, se você tem o certificado, tem muito cliente que olha isso antes de continuar navegando na sua loja, então você consultar, aliás, validar se o seu certificado e se seus selos estão aparecendo ali no rodapé, é fundamental, porque o seu cliente vai olhar isso, e se ele não encontrar, por mais que a sua loja seja segura, mas se ele não visualizar o selo, ele vai achar que a loja não é segura, e ele pode deixar de comprar de você, beleza? Bom, o próximo ponto aqui é você testar os links, quando eu falo isso, o pessoal fala, não, é óbvio que eu vou testar os links, eu vou navegar na minha loja, eu vou clicar nos links e a loja tem que funcionar, os links eles tem que funcionar, é meio que assim, comprei um carro, o carro tem que andar, é tão óbvio quanto, porém, existem vários casos, que você passa desapercebido, alguns links, principalmente, links institucionais, alguns links que não são os links principais, o link das categorias, o link dos produtos, então é importante você testar todos, você testar, entrar em todas as categorias, entrar em todos os produtos, até porque, na aula passada, que eu falei dos 14 primeiros pontos, um dos pontos lá, era que você tinha que revisar, a questão da gramática dos textos, você tinha que revisar, a descrição dos seus produtos, então, para fazer aquela revisão, você já vai ter que, clicar em todos os produtos, você vai ter que clicar no link, de todas as categorias, e clicar no link, de todos os produtos, para fazer aquela revisão, então já é meio que um teste, fazendo junto com outro, quando você está fazendo aquele teste, você já está vendo, que os links estão funcionando, porém, você tem que testar também, os links institucionais, do quem somos, política de privacidade, política de trocas e devoluções, política de cadastro, link de contato, se você tiver outros links, de lista de desejos, que tem lojas que você habilita, lista de desejos, você tem que clicar, para ver se está funcionando, se tiver link, por exemplo, de chat, link de WhatsApp, tudo que é link da sua loja, você tem que testar, para ver se ele não vai dar erro, se o link não está quebrado, a gente chama de link quebrado, quando a pessoa clica, e não tem um destino, definido para aquela página, então, fazer esse teste, esse teste dos links, tanto nas páginas de categoria, de produtos, quanto nas páginas institucionais, é importantíssimo, porque eu já vi casos, da loja estar com alguns links, incorretos, chamando para um destino errado, e aí não aparece a página, e aí já indo para o próximo item, que tem relação com esse, é você personalizar, a sua página de 404, o que seria a página 404, é a página, que não é encontrada, quando você, está navegando na internet, você acessa uma página, que não existe nada, naquela página, a página não é encontrada, ela não está ativa, aparece erro 404, e aparece uma mensagem, essa página, que você está tentando acessar, ela não existe, ela não está disponível, e aí o usuário, quando veio aqui, ele falou, tá, não está disponível, e aí na sua loja, pode acontecer, páginas erro 404, ou seja, a página não está mais disponível, em vários casos, às vezes você tem lá, um produto, que você cadastrou, tal, esse produto gerou, uma URL, um link direto para ele, e você divulgou, esse produto no Google, divulgou nas redes sociais, tal, então a URL, o link daquele produto, ele está espalhado na internet, porém, por algum motivo, você não vende mais aquele produto, você desativou aquele produto na sua loja, acabou o estoque, você não renovou, você não quer mais, daquele produto, por algum motivo, e aí você, desativa o produto na sua loja, então aquele link, passa a não dar, o destino, que seria o produto, ele não existe mais, porque você desativou o produto na sua loja, porém, os links que você divulgou, no passado, eles continuam meio que espalhados na internet, se algum cliente, alguma pessoa, que está buscando o produto, encontrar um link seu, sei lá, num blog, encontrar em alguma rede social, e clicar naquele link, ele vai chamar a sua loja, porém, como o produto não está mais ativo, vai dar um erro 404, tipo, produto, página não encontrada, essa página não existe mais, está desativada na loja, esse link, eu estou dando esse exemplo do produto, que é o mais comum, mas pode acontecer também com uma categoria, você desativar uma categoria da sua loja, e cada categoria também tem uma URL, tem um link que identifica a categoria, se você desativar uma categoria, e o cliente clicar naquele link em algum local, direciona para a sua página, a categoria não existe mais, erro 404, e aí o que eu falo de personalizar o 404, é o seguinte, normalmente as plataformas, elas têm uma página de 404, meio que padrão, é uma página tipo, sem personalização nenhuma, é uma página que fala assim, o destino não foi encontrado, página não encontrada, tal, entre em contato com o administrador, é um erro meio que de sistema, um erro tipo, bem cru assim mesmo, e a ideia é que você personalize, a sua página 404, você consegue fazer isso na sua plataforma, dentro da plataforma você tem como personalizar, como que vai ser exibida, caso aconteça esse erro, que ele pode acontecer, de um cliente clicar no link, esse link não existe mais, que página que eu quero que apareça, que eu quero que apareça para esse cliente, você pode colocar lá uma personalização, o seu logo, você pode colocar um banner, de promoções, o seu banner principal, pode estar nessa página, então, por mais que vai aparecer a mensagem, olha, e aí você pode personalizar a frase, fala, opa, desculpa, mas esse produto, essa página que você está tentando acessar, ela não está mais disponível, porém, temos outras categorias, outras páginas aqui na nossa loja, navegue, navegue na nossa loja, encontre o produto que você deseja, meio que é uma frase personalizada, falando para o cliente, que o que ele está tentando acessar, não existe mais, mas, ele pode continuar navegando, e você pode colocar banner, você pode colocar ali, uma vitrine de produtos, de outros produtos, para ele poder navegar, por que isso? para ele perceber que a loja está ativa, porque já aconteceu o caso, do cliente clicar nesse link, que não existe mais, ele vai para a loja virtual, e aí está um 404 padrão, o cliente tem a impressão, que a loja está desativada, o cliente não consegue perceber, que é aquela página, que ele está tentando acessar, que não existe mais, porém, a loja continua existindo, porém, a loja está ativa, mas o cliente final, dependendo, de quanto aquele cliente é experiente, ou não, de quanto aquele cliente, é um usuário de internet, pode ser que ele é um pouco mais leigo, ele vai achar que a loja está desativada, e ele não vai entrar mais naquela loja, então, mas, se ele acessa uma página, que está personalizada, com uma frase, com a sua linguagem, com a linguagem da sua loja, mostrando outros produtos, falando para ele, que aquela página não tem, mas existem as outras, ele vai falar, tá, esse produto que eu quero, não tem, mas eu vou continuar navegando na loja aqui, para ver se tem outros produtos, então, é mais para trazer essa percepção, que a sua loja está ativa, que ele consegue continuar navegando, a partir daquela página, você não mata a navegação do usuário, naquela página, as páginas 404, padrões, que a gente vê por aí, são páginas que meio que matam a navegação, o cliente cai naquela página, ele não tem o que fazer, é uma página meio que morta, que fala que não existe mais, mas não tem onde ele clicar, para onde ele ir, naquela loja, para ele continuar a navegação dele, então, o que eu estou falando aqui, é para você personalizar, justamente, para que se o cliente cai em uma página dessa, ele continue a navegação dele, ele entender que a sua loja está ativa, que você tem outros produtos, e você não matar a navegação, daquele cliente, que você recebeu a visita, o próximo link, o próximo item aqui, a próxima obrigação, são as políticas, da sua loja, então, política de troca e devolução, então, você precisa revisar, essa política de troca e devolução, para ver, se o que está constando lá, de fato, é o que você vai oferecer, porque, várias pessoas colocam a loja no ar, copiando o texto, de uma outra loja, ou pegando até o texto padrão, que a plataforma oferece, quando você tem uma plataforma alugada, SaaS, tudo mais, normalmente, a plataforma, ela já te dá um texto, meio que default, um texto padrão, com termos, meio que base, mas, você precisa revisar, esse texto, você precisa colocar, as suas condições, política de troca e devolução, quais são, os critérios que você usa, para fazer a troca e a devolução, para o cliente, em quais situações, você devolve o produto para o cliente, você tem que deixar isso, muito explícito, porque os clientes, quando não conhecem a sua loja ainda, não compraram da sua loja ainda, eles têm essa insegurança, eles vão querer saber, tá, se eu comprar essa loja, e eu não gostar do produto, como que eles vão lidar, com essa situação, como que eles vão reagir, a loja, como que ela reage, caso eu queira devolver, quanto tempo que eu tenho, para devolver, e aí, esse cliente, que está conhecendo você, ele vai clicar lá, em política de troca e devoluções, para saber quais são as suas regras, para saber se as suas regras, são adequadas, para o que ele quer, então, se eu comprar, e não gostar, eles vão me devolver, até tanto tempo, se eu comprar, e tiver com defeito, eles me devolvem, até tanto tempo, então, você ter essas políticas explícitas, para que o cliente, quebre a objeção, de um cliente, que está com dúvida, é fundamental, e dentro disso ainda, eu vejo várias lojas, que colocam um texto, ali meio que básico, que não significa muita coisa, falando lá, o básico do básico, temos a nossa loja, política de troca e devolção, então, caso você, queira devolver o produto, por algum problema, entre em contato conosco, não, mas como assim, está meio vago, entre em contato conosco, mas qual que é o tempo, qual que é o prazo, vocês vão me devolver, você tem que deixar as regras mais claras, o cliente, ele não pode ter dúvida, na sua regra, porque, como eu falei já anteriormente, o cliente com dúvida, o cliente com interrogação, ele não compra, ele vai abandonar a sua loja, então, se ele ficar com uma interrogação, com uma dúvida, nessa hora, ele fala, se eu comprar, como que eles vão lidar, como que eles vão reagir na devolução, e ele entrar no políticas de troca de devolução, e o texto que está lá, é um texto vago, que não responde nada, ele vai estar com interrogação, ele vai ficar com dúvida, então, pode ser que ele abandone a compra, então, quanto mais explícito você for, melhor o cliente vai ser, o cliente vai ter a resposta ali para ele, e ele vai continuar a compra, caso ele esteja com essa dúvida, e quando eu falo de políticas, eu falo de políticas de troca de devolução, política de privacidade, que meio que é obrigatório, até agora, pela questão da lei de proteção de dados, então, você tem que estar falando que você não vai usar os dados daquele cliente, para divulgar, para outra empresa, vender os dados do cliente, então, tem um texto meio que padrão ali, que você pode usar, adaptando algumas questões para o seu negócio, então, troca de devolução de privacidade, política de cadastro, todas aquelas políticas, que tem ali no rodapé, normalmente, você precisa revisar os textos, para adaptar para a sua realidade, para que o cliente, ele tenha segurança, caso ele esteja lendo algum daqueles textos ali, e dentro disso também, o institucional, o quem somos, é importante você ter um quem somos, falando da sua história, falando da sua loja, não um texto padrão aí, que eu vejo, loja tem texto de duas linhas, só copiou e colocou de algum lugar, só para ter, só para ter cadastrado, não, tem que ter um texto legal, se puder colocar a foto, se tiver loja física, é muito importante que você tenha a foto da sua loja física, no quem somos, isso passa mais confiança, mais credibilidade para o cliente, então, o texto do quem somos, ele tem que ser bem elaborado, para que o cliente sinta confiança, caso ele entre nessa página, caso ele tenha interesse, curiosidade em saber, quem é a loja, indo aí para o próximo item, é a velocidade, então aqui a gente já está no 23º item, esse é a 23ª obrigação, é a questão da velocidade, você validar a velocidade da sua loja, então, por que isso, normalmente quando você começa a loja, você contratou um plano ali, você vai ter uma velocidade X, uma velocidade Q, qual que é a velocidade recomendada, o ideal é que a sua loja carregue, as páginas carregue, entre 2 e 4, 5 segundos, se passar disso, a loja já está muito lenta, o usuário hoje, ele não tem muita paciência, de esperar, sei lá, 7, 8, 10 segundos, para carregar uma página, então, imagina que cada clique, que ele dá na sua loja, demora 10 segundos, para carregar, hoje as pessoas, não tem essa paciência toda, antigamente, até a pessoa esperava mais, cada um de nós, está mais impaciente, com essa questão, porque hoje está tudo mais rápido, então você está se acostumando, com coisas mais rápidas, quando você entra em uma loja, que não carrega ali, meio que instantaneamente, em 2 segundos, 3 segundos, você já começa a ficar incomodado, e você tende, a não continuar navegando, em uma loja além, então, testa a sua loja, a home, quanto tempo que ela carrega, quanto tempo demora, para carregar, categoria de produtos, quanto tempo demora, para carregar, uma página de produtos, faz essa avaliação, essa medição, tem que carregar, entre 2 e 5, 5 já é um limite, o ideal é que carregue, de 2 ali, para menos, se possível, mas, mais que 5 segundos, já é complicado, e aí você precisa, se caso estiver, demorando mais que isso, você tem que verificar, primeiro, com a sua plataforma, se você contratou a plataforma, o que pode estar acontecendo é, o plano que você contratou, na plataforma, ele é muito básico, ele não está suportando, o número de visitas, que você está tendo, caso a sua loja esteja no ar, se a sua loja não foi por ar ainda, e está demorando, sei lá, 8 segundos, 10 segundos, tem algum problema, ali no plano, então, se é uma plataforma alugada, você vai falar com eles, eles vão ter que resolver, se for uma plataforma sua, que você contratou, que você escolheu o provedor de hospedagem, eu tenho uma plataforma agento, que algum programador fez para mim, ou alguma agência fez para mim, e eu tenho que hospedá-la no provedor, aí você escolheu o provedor, ou a agência te indicou o provedor, e aí você colocou os arquivos lá, e aí, você não lançou a loja ainda, e a loja está demorando, sei lá, 8 segundos para carregar, o problema pode estar no provedor, o plano que você contratou no provedor, é um plano muito básico, e ele não dá conta de processar, uma loja, talvez, a plataforma magento, que é uma plataforma mais robusta, então, você tem que rever, o plano que você está contratando, talvez um plano maior, ele dê mais processamento ali, ou pode ser que está alguma configuração errada na sua loja, deixou de otimizar alguns recursos da loja, e por isso que a loja está demorando mais para processar, para carregar, então, quando você está iniciando, você faz esses testes, e esse teste tem que ser feito constantemente, porque, conforme você vai recebendo mais visitas na sua loja, mais pessoas vão entrando, o número de acesso vai aumentando, pode ser que o plano inicial que você contratou, ou na plataforma SaaS, que é alugada, ou no provedor de hospedagem, caso você tenha uma plataforma que você colocou lá, esse plano talvez não dê conta, do crescimento, então, pode ser que no começo, quando você tinha pouco acesso, estava dando conta, estava legal, mas depois você começou a ter mais acesso por dia, aquele plano não dá mais conta, você tem que fazer um upgrade de plano, para um plano mais robusto, que dê mais processamento para você, para que você consiga voltar a ter mais velocidade, então, quando a sua loja está lenta, pode ser um problema de plano, você está em um plano errado, você está em um plano muito baixo, muito pequeno, para o tipo de plataforma que você tem, ou, para o número de vídeos que você está atualmente, então, pode ser esse problema, ou pode ser um problema na plataforma, que está com uma configuração errada também, ou ainda, acontece muito, pode ser um problema, dos arquivos, que você, dono da loja, está subindo, você está subindo foto muito pesada, eu até falei disso, na aula anterior, você tem que subir fotos otimizadas, no peso da imagem, para que não sobrecarregue a sua loja, a sua loja não pode ficar sobrecarregada, se você coloca lá, a imagem de um mega, sei lá, você tem três banners na sua loja, cada banners tem um mega, aí você tem nas fotos da vitrine, cada foto ali tem 500kbytes, se somar tudo isso, na hora que o cliente entra, vai acessar a sua home, tem que processar, sei lá, sei lá, quase 10, 10 mega, 20 megas de processamento, cada usuário vai consumir, para carregar aquela página, porque cada banner, cada imagem está ali, está sobrecarregando, e isso vai deixar a sua loja muito lenta, vai consumir muita banda, no seu provedor, você tem que tomar cuidado, caso, o seu plano já esteja adequado, não tem nenhuma configuração, a mais a ser feita na loja, pode ser que o que está deixando a sua loja lenta ainda, é a questão das imagens muito sobrecarregadas, muito pesadas, beleza? Bom, e aí o último item, o 25º, a 25ª obrigação que a gente vai falar aqui, ela talvez seja uma das mais importantes, que é, você ter um plano de marketing, para você ativar a sua loja, eu vejo, e por mais que tudo que a gente falou aqui, a gente falou de 24 obrigações, somando o que a gente falou na aula passada, que foram 14, e o que a gente falou até agora, que são mais 10 obrigações, são 24 obrigações, todas pautadas pela questão mais técnica de uma loja virtual, se você estiver com tudo isso redondinho, está tudo perfeito, os 24 pontos que a gente falou aqui, você testou, você validou, eles estão perfeitos, e aí você colocou a sua loja no ar, mas, se você não tem um plano de marketing, para divulgação, não vai adiantar nada, você não vai vender, porque as pessoas não vão acessar você, as pessoas não vão conhecer você, você não vai ter tráfego, visita suficientes na sua loja todos os dias, para que você consiga ter performance em vendas, então, antes de lançar a loja, você precisa já ter um plano definido de marketing, o que eu vou fazer, a partir do momento que a loja estiver no ar, quais são as ações, que eu vou ter que fazer, eu vou anunciar, aonde eu vou anunciar, com qual segmentação de público, que eu vou anunciar, em quais canais eu vou anunciar, justamente, para que a hora que a loja entre no ar, você já esteja com essas campanhas ativas, campanhas pensadas, campanhas estruturadas, e segmentadas, porque, tem dois casos, que eu vejo acontecer muito, o primeiro caso, é a pessoa que lança a loja, e ela não planejou nada disso, ela colocou no ar, e ela acha que, a partir do momento que a loja está no ar, magicamente, as pessoas vão começar a conhecer você, vão encontrar você de algum jeito, mesmo que você não esteja anunciando, e aí você vai começar a vender, normalmente, a pessoa, ela não faz nenhuma ação de marketing, achando que, com isso, ela já vai conseguir vender, não vai vender, se você não faz ação de marketing, se você não divulga a sua loja, não vai vender, e a outra, é as pessoas que, que sabem que elas têm que fazer o marketing, porém, elas não sabem fazer, né, elas fazem de qualquer jeito, elas, elas divulgam, a loja delas, ou os produtos delas, para um público, alimentar esse público, e eu sempre falo, sobre a jornada do cliente, quando você tem, a sua loja no ar, você vai ter clientes, em vários estágios, de uma jornada, vão ter clientes, descobrindo que você existe, vão ter clientes, que já descobriram, e estão interessados, eles vão começar a interagir com você, vão ter clientes, que depois, se interessaram, vão querer fazer a primeira compra, depois vão ter clientes, que vão querer fazer, as próximas compras, até o cliente, que fica fiel, e compra sempre de você, recorrentemente, e aí, quando você está fazendo, o seu plano de marketing, você tem que ter uma ação, para cada estágio desse, então, ah, eu vou ter uma ação, para captação de clientes novos, ou seja, eu vou anunciar, para um público, que ainda não me conhece, para eu ser descoberto, para as pessoas, então você tem uma ação, rodando, de captação, que a gente chama de ação de aquisição, uma ação rodando, para pessoas, uma ação, por exemplo, no Facebook, no Instagram, e no Google, com o objetivo, de descoberta, com o objetivo, de captar clientes novos, para alimentar ao topo, do seu furio, na sua jornada, aí depois, você tem que ter uma outra ação, para as pessoas, que já te conheceram, que já visitaram a sua loja, para as pessoas, que já, sei lá, interagiram no seu perfil de Instagram, que já visualizaram um vídeo seu, então, já são pessoas, que já te conhecem, de alguma forma, você tem uma outra ação, para falar com essas pessoas, para incentivar elas, a fazerem uma primeira compra, dar algum incentivo, para elas fazerem a primeira compra, e aí você tem que ter uma outra ação, para as pessoas, que já chegaram até o carrinho, para as pessoas, que já demonstraram um interesse maior, que estão mais aquecidas, para elas, ou até para as que já compraram, para elas continuarem comprando de você, então, aqui eu só estou dando um exemplo, meio que macro, para você entender, que quando você, não tem uma estratégia de marketing definida, ou seja, quais canais que eu vou anunciar, quais canais, o meu público-alvo está mais ativo, depois você sabe quais são os canais, que tipo de ação que eu vou fazer lá, com qual objetivo, eu vou fazer ações para aquisição, para novos clientes me descobrirem, agora eu vou fazer ações, para engajamento, para os clientes se engajarem comigo, agora eu vou fazer ações, para incentivar a primeira compra, agora eu vou fazer ações de recompra, cada ação dessa é diferente, fala com públicos diferentes, são segmentações diferentes, e dessa forma, quando você faz estruturado assim, aí você tem resultado, se você fizer um anúncio só, ou uma ação só, querendo falar com todo mundo ao mesmo tempo, você não vai conseguir ter sucesso, porque você não está segmentando, você não está personalizando, a sua estratégia de marketing, então é muito importante, que você faça essa estratégia de marketing, antes de lançar a sua loja, e se você já lançou e ainda não fez, isso é prioritário, total prioritário, porque se você não fizer isso, você não vai conseguir vender, inclusive no nosso curso completo, no Ecommerce 100K, a gente tem várias aulas e módulos, que mostram na prática, como que você faz cada um desses pontos, como que você cria suas campanhas, na tela do computador, clique a clique, tudo que você tem que fazer, para criar público, segmentar público, criar anúncio, quais anúncios, como direcionar os anúncios, então a gente tem no curso, todo esse detalhamento completo, para que você consiga fazer, para que a gente pegue na sua mão, e faça com que você conclua, esse processo, essa estratégia completa, e coloque no ar as suas campanhas, para que você venda cada vez mais, beleza? Bom, então aqui eu concluí, as 25 obrigações, nessa aula a gente falou de 11, das últimas 11, na aula passada a gente falou das 14 iniciais, então conclui-se assim, as 25 obrigações, tem o link aqui embaixo, que eu vou deixar, da aula parte 1, se você não assistiu a aula parte 1, agora que a gente vai terminar essa aula, volta lá e assiste a parte 1, para que você consiga ter o checklist completo, e faça esse checklist, valide cada um desses pontos, se você está no processo, de lançar a sua loja, se você está prestes a lançar, ou se você já está com a loja no ar, como eu falei na primeira aula, eu tenho quase certeza, que mais da metade desses itens, você não validou, por mais que a sua loja já está no ar, por mais até que você já esteja vendendo, é muito provável, que mais da metade dos itens, que eu falei aqui, você não tenha validado, então é importante, que você faça a revisão, para validar, se está tudo certinho, porque dessa forma, quando você vê, que tudo está ajustado, as suas chances de vender, são muito maiores, a sua loja vai estar, muito mais estruturada, muito mais profissional, potencializando muito, o seu crescimento, as suas vendas, para que você tenha condições, de vender todos os dias, com a sua loja virtual, beleza? Bom, se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, para a gente poder interagir, para a gente poder te ajudar, e se você não está inscrito no canal, se inscreve aí, porque sabe que toda semana, a gente tem novas aulas, conteúdos para ajudar você, nessa jornada do e-commerce, beleza? É isso aí então, valeu, até a próxima!